Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e eu tô aqui hoje pra vocês, com uma maquiagem quase pronta, o que que tá faltando? A máscara de cílios e hoje eu trouxe essa máscara aqui pra testar pra vocês, que é uma máscara da Avon, a Mega Effect Mascara, ela é uma máscara diferente, né? Porque as máscaras tradicionais, por exemplo, você tem, né? Ele é, você passa assim de ladinho, certo? E essa máscara, ela é diferente. Vamos abrir, ela é um pouquinho ruim de abrir, tira a tampinha, aí tem aqui, ó, você vai puxando e o pincel dela é assim, ó. Então, ao invés de ser uma máscara que você vai fazer assim, ela você vai fazer assim, tá? O pincel dela também, ele fica assim, ó, tortinho ou reto, ele se inclina de várias maneiras, pra que você possa escolher a maneira que fica melhor pra sua aplicação, tá? Então, eu já tô aqui com um pouco de máscara no pincelzinho e eu vou aplicar pra vocês verem como é que, como é que funciona. Vou dar um zoom aqui. Então, vamos lá. Eu vou tentar não sair da câmera, tá? Que eu tenho que olhar no espelhinho pra mostrar pra vocês. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, assim, o pincelzinho consegue pegar bem na raiz mesmo dos cílios, tá? E eu tô usando ele assim, ó, quase reto e é como se você penteasse os cílios assim pra cima. Então, eu gostei, viu? Não achei difícil de aplicar, não. Muitas pessoas fizeram vídeo e falaram que foi complicado de aplicar, mas eu gostei, ó. O meu olho sem a máscara e um com a máscara. Eu vou esperar secar um pouquinho pra fechar o olho pra mostrar pra vocês, pra não... se não marca, né, a minha pele. Mas não sei se tá dando pra vocês verem. Uma camada que eu passei nesse olho aqui, tá? Deixa eu tentar virar. Deixa eu tentar virar de lado. O lado sem, sem máscara. Não sei se tá dando pra vocês verem a diferença. Bom, é... o que que eu vou fazer? Eu vou molhar o pincelzinho de novo aqui. E vou passar uma segunda camada. E vou passar uma segunda camada. Então, eu tô com duas camadas aqui, sem nenhuma, nesse olho. E nesse olho com duas camadas da máscara. Dá pra vocês notarem aí a diferença, né, no vídeo. Eu vou tentar fechar o olho, tomara que não manche, pra vocês verificarem. Tá? Fazer assim, ó. Não sei se deu pra vocês verem. Agora eu vou aplicar no outro olho, tá bom? E aí eu já volto pra vocês verem os dois olhos aplicados. E pessoal, voltei. Então, eu apliquei a máscara nos dois olhos, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. O único probleminha dessa máscara, ao meu ver, é que ela mancha um pouquinho a base dos cílios. Então, eu acho que quando você for utilizar ela, é interessante você fazer um delineado na base dos cílios. Seja com lápis ou com delineador líquido, em gel, não sei. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Perto da base dos cílios, vocês podem notar que ficou pequenas manchinhas, porque o pincel, ele é formado com vários tamanhos de cerdas e algumas encostam na pele enquanto você tá aplicando. Esse foi o único ponto negativo dessa máscara pra mim, tá? Então, é isso, pessoal. Essa foi a resenha. Faz tempo que eu queria fazer a resenha e experimentar essa máscara aqui. Enfim, chegou o momento. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o joinha pra mim aqui no vídeo pra eu saber que foi legal essa resenha aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, clica nele, que aí você vai ser inscrita no canal e quando eu colocar um vídeo novo, você vai ser avisado. Então, é isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!